Olá amigos, muito obrigada por assistir a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos conversando com o presidente e fundador do Ministério Shepard's Call, Christian Bordaul. Christian Bordaul é conhecido pela série de vídeos sobre música chamada O Dilema da Distração, que você encontra aqui na TV Terceiro Anjo. Uma série de 10 vídeos sobre a música cristã com base na Bíblia, nos escritos inspirados, na ciência e na indústria da música. Vamos conhecer um pouco mais deste ministério e sobre o seu fundador, Christian Bordaul. O Salmo 150 defende o uso de bateria na igreja? Qual deve ser nossa atitude na igreja quando ouvimos uma música não apropriada? O que é música sacra? O que seria mais importante para se discutir na igreja? Conceitos corretos de música ou conceitos corretos de adoração? Acompanhe agora as respostas para essas e outras questões com Christian Bordaul. Como nasceu o Ministério Shepard's Call e por que este nome? Tudo começou quando nós tivemos uma resposta esmagadora a um programa de áudio que montamos. Uma palestra onde combinamos espírito de profecia e música sacra. E nós gravamos isso e as pessoas começaram a compartilhar em todos os lugares essas pequenas fitas cassete. E começamos a receber muitos telefonemas para compartilhar esses programas de música e começar a dar palestras. Eu não percebi que seria o nascimento do ministério, mas foi o que aconteceu. Quando oramos a respeito disso, eu disse, Senhor, acho que começamos o ministério aqui. E finalmente dissemos, tudo bem, vamos em frente. E nós dissemos, bem, nós precisamos de um nome. Como vamos escolher um nome? Então nós oramos e a única coisa que continuava vindo à minha mente era o pastor Jesus Cristo. O grande pastor que estava chamando o seu povo de volta a um relacionamento profundo com ele. Então eu meio que joguei com as ideias de que apenas o Senhor, através do pastor, chamando o seu povo, chamando as pessoas. Ministério, o chamado do pastor. E foi assim que nasceu. Qual a principal mensagem deste ministério? Porque você acredita que é tão relevante para os nossos dias. É realmente importante para mim compartilhar com as pessoas as três mensagens angélicas e a justificação pela fé. E nós fazemos isso através de todos os programas que apresentamos. Começamos com isso há mais de uma década. E agora nós ensinamos princípios bíblicos sobre escolhas musicais. E o que deve estar e o que não deve estar no culto. Usamos a palavra falada, usamos música e usamos a mídia para realmente facilitar essas mensagens. Neste momento, estamos desenvolvendo um novo seminário sobre mídia social. E então vamos entrar na questão do jogo, pornografia e muitas outras questões diferentes. E a razão pela qual estamos fazendo isso é porque há tantas pessoas que estão lutando com essas coisas. E às vezes elas não conhecem as armadilhas e elas não veem o que pode ser um problema em suas vidas. E por isso, estamos tentando criar ferramentas para que essas pessoas façam escolhas melhores. Falando sobre música, então, o Espírito de Profecia nos diz que nos últimos dias a música mundana entraria na igreja. Mas diz também em algum lugar que isso iria melhorar? É muito claro no Espírito de Profecia que ao nos aproximarmos da vinda de Cristo, muitas coisas acontecerão. Nós vamos ter problemas na igreja e ela cita muito especificamente que a música é um deles. E que o mundo terá tanta influência entre o povo de Deus e os líderes da igreja, que eles trariam um monte de músicas mundanas ou músicas que estimulariam a carne de formas inapropriadas e atacar a mente. E ela está especificamente falando sobre a música e suas implicações com a mente. Eu não vejo nenhuma referência em qualquer lugar que a música vai melhorar aqui na Terra. Na realidade, o que eu acho e acredito é que o diabo vai estar usando a música com mais intensidade para ganhar os pastores. Você já leu o verso que temos na Palavra de Deus, que o rebanho conhece a voz do pastor. E eu acredito que esse é um problema muito profundo, porque não é Jesus que está atraindo tanto as pessoas. E se ouvirmos a música do diabo, uma música inapropriada que está atraindo as pessoas, então quando o diabo aparecer, e ele vai aparecer e vai personificar a segunda vinda de Jesus Cristo, então ele estará fazendo milagres. Sem dúvida haverá música envolvida nesses eventos para anunciá-lo e ter essas pessoas com ele. E antes que você perceba, haverá toda uma música sendo tocada. E as pessoas vão, oh, este é o meu pastor. Então eu vejo isso como um evento trágico, que vai se tornar uma ilusão esmagadora, que estará lá porque as pessoas estão sendo impulsionadas por seus sentimentos e emoções, ao invés da razão. Então esta é uma mensagem vital hoje, para despertar as pessoas e dizer, não caia nessa. Eu não vejo isso melhorando até que entremos nos portões de pérola, onde tudo vai ser bonito e aceitável e edificante e nobre, que não prejudica o corpo, mas sim edifica-o. Quando na igreja ouvimos uma música imprópria para adoração, qual deveria ser a atitude do cristão? Se retirar do local ou estar ali em oração? Cada pessoa vai ter que se certificar que está em conexão com Cristo e orar a respeito, porque se é algo que poderia ser desmoralizante para você e fazer com que você tenha alguns problemas espirituais na sua vida, então pode não ser o melhor lugar para você. Quando íamos a uma determinada igreja, eles começaram a trazer muitas celebrações e músicas do mundo. E no quarto sábado, eles tinham o Sábado dos Jovens. E eles trouxeram um monte de músicas inapropriadas. Meus filhos, eu e minha esposa, sentávamos na frente. E quando a música começava, irrespeitosamente, saímos para orar com as crianças e conversávamos com eles e tínhamos nosso próprio tempo de adoração durante aquele período. E então, quando a música acabava, nós voltávamos. Depois de vários fins de semana assim, o ancião finalmente veio até mim e disse, Christian, eu tenho percebido algo quando a música começa no quarto sábado. Eu notei que você e sua família saem. Eu posso te perguntar o porquê? Eu disse a ele, claro. E eu disse que estava estudando sobre música. E eu acho que algumas dessas músicas não têm realmente lugar na casa de Deus. Não deveria estar aqui. Eu encontrei muitas evidências para apoiar isso. Ele disse, você compartilharia isso conosco? Na verdade, ele convocou uma reunião da diretoria, reuniu a comissão de música e eu pude compartilhar com eles. E eles eliminaram aquelas músicas do quarto sábado, porque eles viram a verdade. Então, às vezes é bom ficar. Algumas vezes você pode ter que sair. Mas sempre buscamos ensinar o que é certo com o Espírito de Cristo. Muitas pessoas usam o Salmo 150 para defender o uso de instrumentos de percursão na igreja. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade. Você está certo. Há muitas pessoas que usarão o Salmo 150 como uma desculpa para trazer os tambores para o culto de Deus. E na orquestra do templo, nunca houve permissão para nenhum tambor. E havia uma razão para isso. Porque em toda a nação cristã, era profunda a adoração pagã e envolvida em torno de percursão tribal. E assim Deus foi muito específico com seu povo. Ele tinha alguns instrumentos de percursão. Mas eles não eram tambores. Eram símbolos com sons agudos e com pouca intensidade. Mas eles eram usados durante o culto como um sinal. Ou eles batiam nele com uma baqueta, ou eles colocavam entre os dedos de polegar e tocavam eles assim. Ding, 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 ding. Eles marcavam tempo com isso, porque era de natureza percursiva. Era um instrumento de percursão. Agora pegar isso para trazer a ideia de que nós podemos usar uma bateria completa e tocar todas essas batidas que são problemáticas para a mente, para nosso corpo, para nossa neurologia e nossa fisiologia, é forçar uma ideia que não está lá. Não há um precedente bíblico para isso. E por isso precisamos ser cuidadosos. Deus não estimula o nosso carnal, fazendo com que o nosso lobo frontal não funcione corretamente para que ele possa transmitir sua mensagem. E essas coisas, quando não são tocadas corretamente, causam esses problemas. Deus não quer nos enganar, e é por isso que o seu culto precisa ser um lugar seguro para a mente. Porque quando estamos juntos ou reunidos, devemos raciocinar juntos. E alguns desses ritmos de bateria tiram essa capacidade de raciocínio e a jogam pela janela. O que você acredita ser mais importante para ensinar para a igreja? Conceitos corretos de música ou conceitos corretos de adoração? Eu não acho que é um ou outro. Eu acho que ambos são importantes. Quando aprendemos a adorar a Deus, não deveria ser sobre mim. Em outras palavras, egocentrismo. Deveria ser sobre Deus, que é teocentrismo, centrado em Deus. Portanto, é importante que aprendamos a adorar a Deus. E por que temos que adorá-lo? É porque nós o amamos que o adoramos. E só chegamos a essa conclusão se passarmos tempo aprendendo sobre ele corretamente. Então, uma vez que aprendemos sobre Deus, vamos encontrar na Bíblia que são muitos específicos os critérios para entrar na presença dele. Existe uma atitude de humildade, respeito, honra, e nossa música deve refletir isso. Nossas práticas de adoração devem refletir isso também. Então, é importante para nós compartilharmos princípios de música para que as pessoas possam tomar decisões mais bem informadas. Então, eu penso que conceitos corretos de música e adoração andam muito bem de mão dadas. Christian, o que é de fato música sacra? Essa é uma questão muito importante. É claro que, em uma resposta simples, a música sacra seria qualquer coisa que tenha os princípios bíblicos que aprendemos, que honre e glorifique a Deus, dentro do seu santo e sagrado templo. E nossa música deve realmente refletir isso. E por ouvir músicas que estão dirigindo nossas paixões, não movendo ou forçando, mas guiando essas paixões. E nós estamos em uma era hoje onde muitas pessoas estão sendo levadas mais por seus sentimentos do que por estarem sendo conduzidas pelo Espírito Santo. E a música sacra nunca vai forçá-lo em um padrão de pensamento. A música sacra normalmente vai ser muitas vezes muito orante, será muito edificante, muito edificante e nobre, e faz com que você tenha uma experiência onde seus pensamentos são elevados para o céu, ao contrário de conduzi-los ao mundo ou até mesmo à base de nossas paixões. E isso é uma explicação rápida. Levaria um seminário de 12 horas para explicar tudo isso. Sabendo que o ministério já existe há 20 anos, há quase 20 anos, no último ano Deus te pediu uma coisa bem diferente, que for vender tudo e viver na estrada. Como tem sido essa experiência? Sim, o Senhor nos impressionou para vender tudo. E conseguimos isso em novembro de 2017. Então já faz algum tempo que estamos na estrada. E sinceramente, é difícil deixar a sua casa para trás, e o estúdio, e tudo que construímos para o ministério. Mas foi um chamado de Deus. E nós sabíamos que precisávamos ir em frente pela fé. E Deus providenciou muitos milagres para nós. E nós sabemos que Ele continuará a abençoar. Nós estamos na estrada, como eu disse, há alguns meses. E tem sido fantástico. Em todos os lugares que vamos, temos um retorno tão grande das pessoas. Parece que o povo de Deus está acordando para a realidade dos dias em que estamos vivendo. Nós vendemos por sentirmos que Cristo está voltando e o seu retorno é iminente. E as pessoas têm ouvido isso por um longo tempo. Mas se você olhar para os sinais dos tempos e o que está acontecendo no mundo político, e o que está acontecendo com o clima, e o que está acontecendo com os jovens e a igreja, e para todos os lados que você olha, isso está aumentando. E fomos informados que, quando vocês virem essas coisas acontecendo, pode saber que o meu retorno é iminente. Então passamos a viver pelo amor do Evangelho. Vendemos o que tínhamos e fomos em diante. E tem sido incrível. O Senhor tem aberto as portas para você ter uma ideia agora mesmo a uma comunidade menunita, que são comunidades muito fechadas. E um jovem menunita assistiu o nosso seminário de música, O Dilema da Distração, e foi aos seus líderes e disse, por favor, vamos trazer o Christian aqui. E eles estão tentando descobrir como nos levar, porque eles nunca deixam pessoas de fora pregar para eles. Então não é apenas a nossa denominação, é um despertar dentro da comunidade cristã. E acho que está na hora de cumprir o Id. Porque eu acho que temos um período muito curto de tempo, em que as portas ainda estão abertas. Muito em breve, as portas serão fechadas. E eu acho que pode até mesmo fechar em nossa própria igreja. Então este é o momento. Vamos adiante. Muito obrigado por nos ceder esta entrevista e por todas as mensagens que você dividiu conosco. Foi um privilégio. Deus te abençoe. Welcome to The Shepherd's Call with Christian Berdahl. Shepherd's Call Ministry is dedicated to sharing the gospel of Jesus Christ and the three angels' messages, calling to the hearts of God's people through sacred music, challenging messages, and Christian media production. Hey! Hey! Come here! What you got in the bag here? Come here. Come here. Okay, so this is going to be scene 1.2, take 1. And then as we start to go past the edge... Acompanhe aqui na TV Terceiro Anjo a nova série de ministérios mundiais de apoio à igreja. Obrigado.